Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, nesse momento extremamente sensível da história do nosso país, que pronuncia que nós teremos uma série de turbulências ainda nesse ano de 2024 aqui no Brasil. E como nós, enquanto sociedade, lidaremos com essas questões que certamente estão se avizinhando. Eu vou trazer para vocês uma fala do presidente da República numa rádio, numa entrevista que ele concedeu hoje, nessa tarde, lá no Maranhão, que certamente vai atrair a atenção do meio econômico, do jornalismo, da mídia aqui no nosso país e dos jornais impressos, além das redes sociais. Enquanto nós estamos discutindo e atentos a essas questões da vida econômica e política do nosso país, o que anda a fazer a extrema direita aqui no Brasil? Bom, eles funcionam sempre como uma força auxiliar do mercado, da grande mídia, do poder econômico, dos especuladores. E nesse momento, para atrair a atenção da sociedade, melhor dizendo, eles estão preocupados agora em cuidar de um assunto, como dizer para vocês, em perseguir pingulins de criminosos no mundo da violência sexual. Eles estão ali tentando cada vez mais responsabilizar esses criminosos. Mas seria de bom tamanho que eles incluíssem nos aumentos de penas aqueles criminosos que praticam, por exemplo, peculato, rachadinha, desvio de Rolex, desvio de joias, surrupiamento de bens pertencentes à nação. Daí sim, seria alguma coisa que guardaria algum tipo de coerência. Ampliar a punição para os crimes de organização criminosa, os crimes de formação de milícia, aí sim teria algum tipo de coerência. Mas eles só estão preocupados mesmo com os pingulins dos criminosos. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal. E ainda não nos conhecia, porque você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades. E não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário se puder. Se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vamos aqui às pautas. Em primeiro lugar, a gente não deve se esquecer que está em curso aqui no Brasil ainda uma série de finalizações de inquéritos que incriminam a figura do inelegível, o inspirador dessas figuras. Saiu no dia de hoje uma matéria na Band News com algumas informações específicas que o jornalista lá coletou sobre o destino do inelegível. Vamos pegar aqui. Já com informação exclusiva do repórter Túlio Amâncio sobre o destino de Bolsonaro, que já vai ser anunciado na semana que vem sobre o caso das joias. Então, Túlio está chegando com informação exclusiva e já vamos direto à Brasília, chamado do Túlio Amâncio com apuração exclusiva. O inquérito das joias concluído e Bolsonaro será indiciado. É isso, Túlio? Boa tarde para você. É isso que as fontes da Polícia Federal me disseram. Adriana, boa tarde a você e a todo mundo que está entre nós. O inquérito concluído, passando só por uma etapa técnica, os trâmites legais, para ser entregue na semana que vem ao Supremo Tribunal Federal, o relator desse caso, ao ministro Alexandre de Moraes. Pelo menos cinco pessoas, segundo as fontes da Polícia Federal, serão indiciadas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que era ajudante de ordens dele, e o pai do Mauro Cid, general Lourena Cid. A gente está falando do caso de vendas de presentes presidenciais, presentes que pertenciam ao Estado brasileiro e não eram considerados de caráter pessoal. Gente, o crime dá penas muito graúdas, né? Será que o senhor Nicolas está comandando esse projeto de lei para punir criminosos da violência sexual? Será que tem essa preocupação em punir esse outro tipo de criminoso também, muito perigoso? Pois bem, o presidente Lula deu uma entrevista hoje à tarde. Gente, essas entrevistas são situações que nós estamos cobrando há muito tempo, porque são oportunidades do presidente ser questionado ali por jornalistas, né? E, mais uma vez, eu quero sublinhar que seria muito importante para a assessoria de comunicação da presidência da República que selecionasse ali as falas que são colocadas, as perguntas que são colocadas no chat, as pessoas que vão interagindo, porque elas representam ali o que está sendo discutido na sociedade. Até mesmo as pessoas que fazem críticas, as que atacam. É importante saber o que está acontecendo nesse universo paralelo, né? Pois bem, e o presidente da República, portanto, ele tocou num tema que vai mexer com o noticiário, vai ter editorial de jornal, enfim. E que mostra isso que eu disse para vocês, né? Que nós teremos turbulências, porque uma coisa muito importante está para acontecer. Vamos ver o que o presidente disse. E faz questão, faz questão de dar demonstração de que, olha, ele não está preocupado com a nossa governança, ele está preocupado com o que ele se comprometeu. Bem, nós estamos chegando no momento de trocar o presidente do Banco Central. Nós vamos ter que indicar ele, vamos ter que indicar outras pessoas, nós vamos ter que tirar ele e indicar outras pessoas. E eu acho que as coisas vão voltar à normalidade, porque o Brasil é um país de muita confiabilidade. Gente, olha o que está nessa fala. Ele está anunciando, enfim, já está dizendo algo que é um fato. Ele escolherá um novo, ou indicará um novo presidente do Banco Central. E ele está sinalizando que esse novo presidente do Banco Central, minimamente não será um bolsonarista que está travando a economia do nosso país, está sabotando a área econômica com a política de juros que o Brasil está praticando hoje, né? Obviamente, a gente vai ter gente que vai dizer, se o dólar subir, né? Mais uma declaração do presidente Lula, mexeu com os mercados, parará, 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 né? Vou complementar aqui. O Brasil é o quarto país com reserva internacional do mundo. Uma reserva que começou no nosso governo em 2005, que nós chegamos a 370 bilhões de dólares de reserva. Mais do que nós na época, só a Lava Saudita e os Emirados Árabes. Então, nós estamos tranquilos. Ou seja, esse nervosismo especulativo que está acontecendo não vai mexer com a seriedade da economia brasileira. Os nossos bancos públicos estão emprestando muito dinheiro. Muito dinheiro. O BNB, que não emprestava dinheiro para o estado e para o município, está emprestando dinheiro. A Caixa Econômica está emprestando muito dinheiro. Só para você ter ideia, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, nesse período que nós estamos conversando aqui, os dois sozinhos têm mais carteira de crédito do que os três bancos grandes do Brasil privados. E o negócio é o seguinte, se os juros estivessem mais baixos, nós teríamos mais empréstimos sendo concedidos, pessoas se encorajando a fazer os seus negócios, pegando empréstimos para implementar a atividade econômica aqui no nosso país. Então, essa é uma razão que faz com que um governante tenha preocupação com a taxa de juros, que o nosso país continua elevado sem explicações racionais. A gente pode encontrar uma explicação aqui, outra com lá, mas o Brasil é um país em desenvolvimento, o Brasil tem um grande abismo social. O receituário que é praticado no mundo, para o Brasil não deveria servir, porque o receituário da Suécia, da Alemanha, dos Estados Unidos, é bem diferente de um receituário que seria útil para o Haiti, para o Brasil, para o México, para a Argentina, para países em desenvolvimento. No entanto, para o mundo do financista, no planeta, o que importa é que esses países funcionem cada vez mais como colônias a serem cada vez mais exploradas e extraídas nas suas riquezas. Enfim, o presidente da República está demonstrando que essa é uma situação que está na pauta do dia. E isso funciona de uma forma que vai se retroalimentando, né gente? Quantas vezes eu cobrei aqui que o presidente Lula estivesse se pronunciando? E são diferentes as formas de apresentação. Uma coisa é o presidente da República ter ali a transmissão de uma entrega de casas, de uma inauguração de um programa, de assinatura de um convênio, porque o público ali é sempre um público simpático. Então isso aí tira um pouco da legitimidade de uma reflexão crítica sobre o que está acontecendo. Agora, quando um presidente se coloca diante de um jornalista, ou faz conferências para jornalistas, como eu tenho sempre cobrado, utilizando inclusive um modelo, que eu sempre digo aqui para vocês, que funcionou muito bem, que foi o modelo do México, aí a conversa é outra. A fala de um presidente da República, ela politiza, ela esclarece, ela chama a atenção de uma série de situações. Lá no México isso deu muito certo, né? O presidente mexicano elegeu a sua candidata com mais de 60% dos votos. Isso não é pouca coisa, ficou 30 pontos na frente da segunda colocada, né? Então, quer dizer, foi avassaladora. Então, essa fala do Lula prenuncia essas tensões, essas turbulências que virão pela frente, né? Quem o Lula escolherá para ser o futuro presidente do Banco Central? Será uma pessoa do mercado ou será uma pessoa que vai empurrar os juros para baixo e vai fazer, vejam só, o Brasil crescer, o Brasil ficar competitivo, o Brasil investir em programas sociais, o Brasil investir em educação, em ciência e tecnologia, resolver uma série de problemas, aumentar os salários, né? O que acontecerá no nosso país? Bom, então está sendo muito importante que isso aconteça. Enquanto isso, o mundo paralelo está preocupado em ficar fazendo futrica, que o Bolsonaro publicou hoje. Lula se vacinou escondido, o povo que se dane. Olha, o Bolsonaro criticando o Lula porque o Lula se vacinou quatro dias antes das vacinas da dengue serem disponibilizadas, né? As primeiras vacinas serem disponibilizadas. Moral da história, o Lula fez isso até para fazer a propaganda da importância de se vacinar, né? Mas como se, como, o que a gente pode esperar do comportamento canalha dessa gente que esteve à frente do nosso país, né? E que tem nas suas costas milhares e milhares de mortos, né? Bom, o senhor Nicolas Ferreira, nessa falta de assunto, essa gente no debate economia, né? Vocês veem eles discutindo taxa de juros? Eles se pronunciam em relação à taxa de juros? Eles entram nessa discussão? E essa é uma discussão que o presidente Lula, na hora que ele sacar, que se ele entrar numa ofensiva e explicar para a sociedade o que significa isso, que ele vai conseguir, inclusive, trazer para esse campo de enfrentamento pessoas que votaram no inelegível, mas que não são antipetistas ou antilulistas, pessoas que não concordavam com o Lula, tinham uma série de restrições, enfim, mas essas pessoas poderão vir, né, diante de uma situação concreta que elas entendam atingir a sua realidade. Agora, para o cara que já está com a lavagem cerebral total, para essa não tem mais conserto, para essas figuras, né? Bom, e aí, o senhor Nicolas, subimos para 99 assinaturas. Faltam 158 para colocar o projeto em urgência e aumentar a pena para estuprador e castração química. Cobre seu deputado. Eu acho que o deputado Nicolas Ferreira, na sequência, se essa história tiver andamento, ele vai propor amputação de mãos, né, para quem estiver praticando furto ou roubo, né? E aí, muita gente próxima do senhor Nicolas Ferreira ia ficar muito preocupada, né? Porque como é que você coloca o Rolex num braço maneta, né? Sem a mão, né, amputada. Aí fica complicado, né, senhor Nicolas? E essa gente não vai ter limites, né? Eles vão propor o quê? Daqui a pouco, transformar as pessoas que entraram em algum crime na internet para cortar a língua, para cegar as pessoas, tirar os olhos. Enfim, é a mentalidade dessas pessoas, né? Acompanharam o senhor Nicolas Ferreira, o André Fernandes, o Capitão Alberto Neto, essa galera toda, né? O que mais aqui? Bibo Nunes, Gustavo Gayer, todo mundo preocupado com pingo linde e criminoso sexual, né? Delegado Ramagem, Sargento Faru, etc, etc, etc. É o que sobrou para essas criaturas, né? Dudu Bananinha comparando Lula com Biden. Olha só a pobreza, gente. Nenhuma discussão substancial sobre a realidade brasileira, nada. Nada sobre Banco Central, sobre juros, sobre desenvolvimento do nosso país. O outro aqui, Paspalha, detonei o Lula em TV aberta. Gente, então esse é o momento que nós estamos vencendo aqui no nosso país. A extrema direita tentando aguardar, né? Para o chamamento do embate na área econômica, eles estão ali funcionando ali, preocupados com o pingulim dos criminosos, né? Enquanto nós aqui estamos olhando atentamente o que está se dando no Brasil. E cobrando que o presidente da república mantenha essa posição e consiga cada vez mais, através dessas exposições, o esclarecimento da sociedade e o apoio daquelas pessoas. 60 milhões de brasileiros que depositaram o voto no presidente da república para ele estabelecer mudanças importantes aqui no nosso país, né? É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Vamos seguir em frente, gente. Valeu, até o nosso próximo encontro. Tchau.